Música Professor Pedro Rubens, cearense, fiz uma tese em teologia fundamental sobre o discernimento teológico, os critérios de discernimento teológico perante a ambiguidade religiosa brasileira, sobretudo depois do concílio Vaticano II. Portanto, um movimento de recepção. Eu trabalho e proponho basicamente três cursos. Um como professor convidado da Université Catolique de Louvain, uma teologia fora da Europa, que eu faço a genealogia da teologia da libertação a partir dos temas do Papa Francisco. Um ou dois outros cursos que eu proponho aqui, o estatuto hermenêutico e contextual de toda teologia, onde nós fazemos uma análise das teologias do século XX, buscando verificar essa hipótese contextual e hermenêutica. E, por fim, eu trabalho uma teologia totalmente diferente. O Verbo se fez poesia, uma leitura da obra poética de José Tolentino Mendonça, editada aqui no Brasil. Então, eu estou nessa fronteira, ou nesses temas de fronteiras, e quem sabe a gente poderá se encontrar aqui na UNICAP em alguma dessas fronteiras. O Verbo se fez poesia, uma leitura da obra poética de José Tolentino Mendonça, E quem sabe a gente poderá se encontrar aqui na UNICAP em alguma das fronteiras.